Bom pessoal, aqui é o Dr. Reclama e esse é meu amigo Jeff, famosão agora, já fez um vídeo comigo e trocando uma ideia, a gente conversando aqui sobre a nova ordem mundial, sobre o sentido das coisas e tal, e aí ele foi me contando porque que ele saiu da Samsung. Você era vendedor da Samsung, Jeff? Sim, trabalhei, não foi muito tempo, foi seis meses só. Seis meses na Samsung. Você vendia, só uma pergunta que a galera quer saber, você vendia o que? Vendi smartphone, smartphone, tablet, notebook, algumas coisas também. Sério? Sim, sim. E por que você saiu? Quando era nossa? Bom, eu saí por uma troca que houve de local, que eu trabalhava mais perto de casa. A empresa que faz a franquia da Samsung é uma franquia, né? A empresa não tinha uma política de não pagar a segunda passagem, né? Então teria que ser um ônibus só. E o lugar que eu fui ia pegar dois ônibus, mas isso não, não me dirige, porque eu ia talvez vender mais na outra loja e terei mais movimento e então ia cobrir meus gastos. Mas eu saí porque eu tava cansado de mentir pras pessoas, na verdade. O quê? Cansado de mentir, cara. Peraí, peraí, peraí. Você pode repetir pra nós? Eu saí mais porque eu tava cansado de mentir. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu devo estar ficando maluco. Acho que eu tô ficando maluco. Jeff, eu estou ficando maluco? Não. Não, caiu até o ônibus aqui, velho. Peraí, peraí, só um pouquinho. Você trabalhava na Samsung. Isso, pra Samsung. E eles, os seus superiores te induziam a mentir pras pessoas leigas. Isso, induziam a mentir. Não são todos, tá? Mas tem gente boa e tem gente ruim. Rapaz, isso é uma bomba. O que eles ensinam nos treinamentos era correto e eu fazia o correto até. Pessoal, aí os gerentes das franquias faziam o cara, não, tu não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não, mas isso foi o que eles me ensinaram no treinamento da Samsung a ajudar as pessoas. Daí os gerentes, às vezes da loja, pra vender. É uma máfia. Não, o cara não comprou aqui, tu manda pro técnico. Beleza, mandar pro técnico ficar na loja. Eu não podia meter. Mas aí, muitas vezes, tu quer ajudar e não, tu tem que vender. Tu vai ajudar, mas tem que vender. Tipo, se não vender, o cara passou duas, três, tu vai largando de mão. Tá, então é... E isso a política, assim, na verdade, da Samsung é pra ajudar. Mas a loja, que é a franquia, tá? Que faz a franquia, às vezes, e várias lojas que faz franquia, também tem que vender. Então é uma contradição. Porque a Samsung prega uma coisa, tá? Pra te ajudar as pessoas que compraram, mesmo em qualquer loja, é a representação. E a loja, que é a franquia, também tem uma pressão pra vender. Então, é... Eles fazem isso, mas não fazem. Te ensinam uma coisa, depois tem que fazer outra. O que o superior teu me disse? Não vamos citar nomes, mas... Repete pra mim aquela frase. Um dos gerentes, tá? Da loja. Que fazia... Que... Seja... Ele disse, olha... Eu aprendi que o povo gosta de mentira. O cliente gosta que minta pra ele. Mas é uma mentirinha, assim, sabe? Uma mentirinha pequena. Uma mentirinha pequena. Aí, uma das mentiras que acho que é a que mais pegou, né? Que eu vi ele, inclusive, vendeu realmente com essa mentira. E eu não gosto de mentir. Mas, às vezes, tá trabalhando, preciso do dinheiro. Te obriga, às vezes, a fazer os caramandos as metas. E aí, eu me obriguei a mentir, mas eu não me sentia bem quando eu mentia. Então, eu menti umas duas, três vezes, isso aí, e parei. E, às vezes, perdi a venda. Por que eu perdi a venda? Porque eu não menti, que nem os caras. Tá, então, tu quer dizer que tu foi um... Foste um vendedor honesto. Foi honesto. Desempenhando o teu papel. Ah, 99% foi honesto. Aquele 1% foi o que me ensinaram a fazer errado e eu não gostei. E por isso, de repente, até que te botaram de escanteio. Me botaram de escanteio. Tu não atingia as metas mentindo pras pessoas. Isso aí, tu tá com todos os vendedores que não atingem meta. Pros desenganados. É, vai passando, não atingem meta, eles vão deixando. Daqui a pouco, eles te trocam de loja. Aí, se tu vender bem, tu fica. Senão, daqui a pouco, teve cara que foi pra rua depois que fez a venda também. Até esse gerente aí, não sei se tá trabalhando ainda ou não, eles trocaram de loja também. Então, eles vão trocando os caras pra não ficar amigo, entendeu? A jogada. Tu faz amizade, que eu acho que tem que ter amizade. E aí, daqui a pouco, tu contar muito amigo, aí você começa a trocar. Isso é a política de todas as empresas, na verdade. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos traduzir pra quem tá chegando agora no canal aí. Esse é Jeff, trabalhou na autorizada Samsung. Esse, numa loja autorizada na Samsung. No shopping ou não? No shopping. No shopping? No shopping famosão aqui. Isso, o Cassol Centrelar. Cassol Centrelar. E lá você era obrigado a mentir das pessoas. É, obrigado não, mas tu tinha uma instrução, induzido. Assim, não são todos os gerentes, não vou citar nomes também, mas esse gerente específico chegou, não, tu tem que dizer uma mentira que ele aprendeu, vou dizer até que vai falar mentira. Ah, tu fala assim, não vou citar nomes, não vou prejudicar ninguém, mas talvez alguém tenha passado pra ele, ele tenha passado pra frente, eu não sei. Normal, uma mentira é que vira verdade. Todo mundo não acredita. Cara, ele diz, ah, esse aparelho tem entrada pra cartão, todo mundo sabe, e ele vai ter um upgrade que depois que o Android vai juntar a união de memórias. Cara, o Android já tem a união de memória, o Android 6 em diante já tem, já tem, só que o Android puro tem, mas o Android da Samsung não tem. Isso é uma mentira bonitinha pro cara se incentivar a comprar, pra vender aparelho bosta com pouca memória. Isso, aí o cara, ah, depois eu vou poder unir as minhas memórias, ah, que legal, o cara falava, e vendia, cara. Isso é uma mentira, isso não foi ensinado pela Samsung, tá, assim, foi ensinado pela representação, pelos gerentes ali. Para você atingir metas. Para atingir as metas. E enrolar os leigos. Isso, então não tô falando da Samsung, mas algumas lojas, não sei se são todas, algumas lojas, a minha que eu trabalhava ali, algumas lojas da rede, inventam algumas mentiras, aumentam alguma coisa, aumentam. Então, uma coisa que não vai acontecer, que acho que a Samsung nunca vai unir as memórias da Honda, eles talvez façam uma Honda ou na memória, mas geralmente eles tiram essa possibilidade na Honda. Só lembrando, assim, ó, o nosso amigo Jeff aqui, ele não é um especialista em celulares, ele não é um especialista em smartphones, e se ele estiver cometendo algum erro é porque ele é um vendedor, e como todos os vendedores, né, ele ainda, pelo que eu vi, tem um pouco mais de conhecimento, mas eu conheci muito vendedor que não sabe a diferença de RAM para ROM, os caras não sabem nem o que é processador, quanto menos, né, onde ele fica e qual a função dele no smartphone. Então, ele tá falando na linguagem dele. Mas o importante é salientar, que ele tá falando aqui, que eles induziam os vendedores a mentir para poder atingir metas, tá? Aumenta, ah, o display infinito, pô, o display não é infinito, ele começa e acaba, mas isso é uma mentira, é um marketing, mas todo marketing tem uma mentirinha ali em Rostilha, mas pô, tu começa, não, tu tem que salientar o display infinito, isso não é mentira, mas é uma meia verdade, né, não, tu tem que salientar no display infinito, não, foca na câmera, a câmera realmente é boa, realmente tem aparelho bom, só que... Mas tem aparelho que a câmera é uma merda. Tem aparelho que é uma merda, e tem aparelho que, não, tu tem que focar nisso, nisso e nisso na venda. Ah, e outra coisa, o preço. Pô, falava, eu dava real, os caras não vão fazer treinamento. Ah, mas o preço de ser muito salgado, os caras não compram que não tem, é muito caro teu aparelho. E os caras, sabe o que eles dizem? Ah, o cara quando anda na loja da Samsung, ou uma marca mais famosa, qualquer, ah, ele entra... Ele vai pagar. Vai pagar. Por quê? Porque o aparelho é bom, não, porque o aparelho pode ser bom, eu sei. Mas não, ele paga pela marca, ele paga porque ele confia e é bom. E o preço não, né? Tô falando bem, apresentando bem, o aparelho sabendo apresentar, o cara paga. Mas espera aí, onde é que no Brasil com a crise que tá aí, os preços mais altos do que o resto do mundo, como é que o cara vai dizer, não, o cara vai comprar, não pelo preço, é pela qualidade de atendimento. Realmente, se eu tenho um atendimento bom, beleza. Se eu tenho conhecimento que tá falando, beleza. Mas eu acho que o preço também manda. E se tu dizer, não, o cara vai comprar, não é mesmo assim. Tem cara que tem dinheiro pra comprar. Realmente, quem não tem poder aquisitivo, não vai pagar. E até quem tem poder aquisitivo, às vezes, tá comprando lá fora. Porque tá caro no Brasil. Qual a tua opinião sobre a política desses gerentes de loja, principalmente da Samsung aí? Eles te induzem a mentir para os leigos. É, o cara é induzido a mentir. Não sei se isso é a Samsung, mas outras lojas também famosas, outras marcas famosas. Não sei se as marcas, como eu disse, a marca não ensina a mentir. Essa é a mentira do cartão. Essa é a que o cara inventou, tipo, um gerente inventa da cabeça dele e bota em prática e vende. Então deixa eu ver se eu entendi. E se tu não vende... Gerente é que nem pastor de igreja. Se tu não mente, não vende, sabe? Vende menos. Então eu posso dizer que pelo fato de tu não ter te desempenhado bem nas vendas, de falar a verdade com as pessoas, tu não foi um excelente vendedor e foi jogado de lado. Foi jogado de lado. A honestidade no nosso país está em baixa. Está em baixa. É uma... Não digo um boicote, mas é como se tu sofresse um boicote. Tu vai ficando de lado, ficando de lado, porque tu não mente. Não sei se ele tem razão, mas é que essa pessoa gosta de mentira. Eu acho que não. Mas... Daí tu não mente. E logo tu não vendeu. Não vende tanto. Porque se tu aumenta a mentira e aí tu vende mais, tá? Pro cara que vendeu, beleza. O cara que comprou. Eu penso no cara que vai comprar. Porque eu me coloco no lugar do cara que vai comprar e não consigo mentir. Ô meu, não, esse upgrade aí que vai ter, pô. Então, eu me arrependo. Vou te falar que eu menti uma vez ou duas, tá? Se foi três é muito. E eu não mentia mais. Você não se sentiu bem enrolando. Não me senti bem. Era o host ofício, mas você não se sentiu bem. Uma das coisas que esse gerente fazia, que eu não vou citar nome, não quero ferrar com ninguém, esse gerente. Até sim, o cara era um cara legal, pá, a pessoa dele é gente boa, mas eu acho errado isso que ele fazia. Não vou dizer o nome, tá? Mas, ó, ele chegava e até pra ajudar a vender, até se essa parte talvez fosse legal, entendeu? Ajudar a vender. Só que ele chegava e se metia na venda pra ajudar a vender e começava a falar essa mentira. Então, tu tava falando a verdade com o cara normal e chegava e começava a contar mentira. Pô. Isso aí, pá, agora começou a mentira. Aí eu ia participar da mentira sem querer, entendeu? Então, Jeff, deixa eu ver se eu entendi. Você era pago pra mentir pras pessoas? Olha, era pago pra vender, mas eu era induzido a contar uma mentirinha, é, que eles chamam de mentirinha. Então eu posso... Pô, ó a mentirinha. O Android, rumo da Samsung, vai sofrer uma atualização que vai poder unir a memória do cartão de memória, só que delícia. O cartão de memória classe 10 vai poder unir. O aparelho não tinha nada de memória, tipo, tinha 8GB ali, praticamente era uma bomba errada. É, 16GB, tu vai botar um índice, vai ficar 32, mas isso aqui é lá em setembro, voltou isso na época que eu tava trabalhando. Isso aqui é em... Isso nunca acontecia. Claro que não, porque tu sabe que não vai ter esse upgrade. Talvez agora tenha, que eu tô falando. Quem sabe a Samsung aí coloca uma atualização e deixa a minha memória, Samsung. O povo brasileiro precisa dessa memória. Então, Jeff... Mas olha só, isso é uma mentira que não pode contar. Você me permite que eu divulgue esse vídeo no meu canal? Claro, eu permito. Então eu posso botar o título do vídeo, conheça Jeff, o homem que era pago pra mentir pra Samsung. Pode botar, tá? Porque as franquias, não só... Não tô dizendo a Samsung em si, não tô acompanhando a Samsung. Eles ensinam certo. Inclusive nas palestras que eles deram, o pessoal que treinava, porque é tudo terceirizado na Samsung. Sim, sim. Então o pessoal que treinava o treinamento era excelente. Falava só o que tinha que dar... A verdade. É ênfase à verdade ali. A verdade é o marketing, né? O marketing aumentado. Faz parte. Se você é vendedor, você tem que entender. Mas ensinava o marketing e ensinava o quê? Quando chegar uma pessoa pra... Comprou o celular, sei lá, em qualquer loja. Chegou na loja da Samsung, nós somos Samsung, a pessoa que treinava, e nós vamos atender. E aí, alguns gerentes, não são todos, faziam uma, duas, na terceira vez, esse cara de novo não compra nada e vem aqui pra dar aula de Samsung. Começava a boicotar e me boicotava algumas vezes que eu tava ajudando os caras. E aí eu tinha que sair e deixar o técnico fazer a parte dele, porque eu também não posso meter no trabalho do técnico, claro que não. Mas também não podia, às vezes, ver que o cara tá ajudando, eles dão jeito de te tirar dali. Ó, tá na hora do intervalo. Beleza, até pra me ajudar, que você passa do intervalo é ruim. Eu sei que tem tudo isso. Pode até ajudar. Mas, às vezes, tu tá terminando, já vai concluir o negócio e os caras... Ô meu, vai lá que o cara assume aí pra ti. Deixa eu te tirar. Não, tu tem que vender, né? Sai daí... Te dão e chega pra lá. É, sai daí e vai lá vender. Tu tem que vender e não foca aqui, beleza? Pode até querer ajudar nas vendas do cara. Pode até querer ajudar o cara. Só que nesse meio tempo também eles dão umas boicotadas que o cara não tá comprando. Então, se o cara estiver comprando, beleza. Se o cara não tá comprando, eles dão umas aulas e tal, duas, três, daqui a pouco eles começam a... Pai, esse cara aqui não vai comprar nada. E isso não é o que ensinava. Então, eu estou falando. Não é bem a Samsung. Mas as franquias que trabalham pra Samsung estão tirando da cabeça deles ideias da cabeça deles e não o que é pregado pela marca. Só que a franquia também tem uma pressão pra vender e não sei como é que ele funciona. Então, a frase certa era Jeff, o homem que era pago pra mentir para a franquia da Samsung. A franquia, exatamente. A franquia que ensinava a mentir. E eu não vou dar nome aos dois, né? Porque sabe como é que é, né? O cara acorda a mais fraca, sempre arrebenta na mais fraca. Cucu! Mas acho que até a Samsung tem que dar uma olhada nisso aí e ver, fazer uma auditoria nas franquias que trabalham com o nome da Samsung, que está ficando na lona, porque muitas franquias estão aproveitando do poder que elas têm pra mentir pras pessoas. Mais do que já é o marketing. Imagina a mentira que eles fazem. Na sua opinião, Jeff, isso merece um tridentaço? Merece um tridentaço no brioco dos gerentes e das franquias que mentem as pessoas. Então vai aí o tridentaço do Dr. Reclama. Das outras marcas que mentem também, tem que levar um tridentaço. Para os mentirosos de plantão. Para os mentirosos de plantão tridentaço. Eu acho que não vou ficar desempregado por isso aí, por eu falar a verdade. Porque eu acho que deve ter uma necessidade ainda nesse mundo. Acredito eu que a necessidade está em baixo, mas ainda vou ter a minha... Ainda vou dar a volta por cima. Eu fiquei um pouco com medo de falar isso. A gente tem medo de falar isso porque grandes marcas, então grandes franquias, grandes empresas, então não fala o nome da empresa. Porque sabe que pode ser boicotado? Porque tem muitos donos que são donos de várias empresas. Então não quer ser boicotado no mundo do emprego, do negócio. Mas falo, a mentira também é na curta. Então os caras que estão mentindo aí uma hora vai estourar. E a mentira era uma delas, contado. Aumenta a coisa que... Aumenta as coisas. Faz as coisas maiores do que elas são. Para dar ênfase nas qualidades e omite as coisas erradas. Omite os erros que tem no aparelho. Ah, e gerentes que tiram da cabeça deles as ideias. Sem ser pela marca. Eles envendam da cabeça deles técnicas de venda mentirosas. Mente que vai ter um upgrade. Mente que depois tu vai ter um upgrade que vai unir a memória do cartão. Que essa é velha. O Android 6 em diante tem a união de memória do cartão. Formata o cartão classe 10, tem que ser, né? Para ficar bom. Com a memória interna. Mas a Samsung tira essa função. Por que ela tira eu não sei. Mas eles tiram a função. E aí os caras mentem que vai ter o upgrade disso aí. Porque eles não querem perder para as marcas que tem Android puro. Então eles mentem isso aí. Não digo que o software da Samsung não é bom. É bom. Mas tem aparelhos top e tem aparelhos intermediários que é uma bosta. É, meio, 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 meio inchado aquele software cheio de porcaria. É um software inchado, mas até os top de linha conseguem rodar. Mas é que o cara compra um aparelho meia boca. E aí passa o tempo e começa a acumular o cachê. E o cara não limpa. Geralmente o cara mais leigo não fica limpando. E aí o pessoal lembra e começa a dar problema. E aí fica enchendo o celular de porcaria. E não tem como, sabe. Eles tem que largar um celular com mais memória. Um preço menor. Porque eu acho que o preço está muito caro. Tá? Um preço menor. O imposto no Brasil é muito caro. Tu chegou a ver aquele vídeo que eu fiz sobre o... Eu acho que tem que eliminar o imposto e incentivar as pessoas a terem empresas brasileiras. Por que não tem empresa brasileira boa? Empresas tudo ruim. É tudo white label. É tudo empresa cargada. Desculpa o palavrão. Não sei se pode falar palavrão. Pode. Mas tudo empresa... Cocó, lixo. Estão vendendo lixo para as pessoas, explorando as pessoas. Eu acho que tem que ter empresas boas e diminuindo a carga tributária para incentivar empresas boas, né. Que façam coisa de qualidade. Por que não investe na indústria brasileira de eletrônica? Por que não investe em imposto de eletrônica para a indústria crescer no Brasil? Não estou dizendo boicotar a importação. Pelo contrário. Acho que diminuir o preço do imposto sobre a importação é facilitar e também facilitar para o Brasil industrializar a eletrônica. Mas diminuir os impostos, diminuir os preços para vender coisa boa. Aí se vende coisa ruim, aumenta o preço e o consumidor brasileiro... Intermediário prêmio. O consumidor brasileiro toma. Então é isso aí, pessoal. Conheçam o Jeff, o homem que foi pago para mentir na franquia da Samsung. É verdade. As franquias de várias marcas famosas estão mentindo para o consumidor brasileiro. Estão omitindo defeitos, enfatizando as coisas boas só, e omitem os defeitos e mentem para as pessoas e aumentam coisas, e criam coisas da cabeça dos gerentes malucos que querem vender, 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 e não pensam, não, vou vender coisa boa. Não, querem vender. Então se vender um lixo para eles, eles querem que saia dali. Não está certo isso. Com certeza. Então o doutor reclama, vem aqui dar um tridentasso no brioco desses gerentes que só visam lucros e não estão nem aí para o usuário final, que querem ferrar o usuário final, que mentem para as pessoas, para os leigos e para os desavisados. Por isso que eu digo, sempre disse no meu canal, pessoal, procurem se instruir. Procurem buscar o conhecimento para acabar não caindo nas mãos de vendedores inescrupulosos. Porque os vendedores honestos acabam que nem o Jeff, sem emprego. É verdade. Se algum de vocês aí que estiver assistindo o meu canal aqui de Porto Alegre, tiver uma loja de venda de celulares, ou tiver uma franquia e queira um vendedor honesto, aqui está Jeff, tá? Me chame no WhatsApp que eu dou o contato do Jeff, tá? Fala o teu celular aí, Jeff. Ele está procurando emprego. É um vendedor honesto. Um dos poucos em extinção. Fala o teu celular aí, Jeff. Meu celular é 9-813-4611. Vou deixar a descrição do número dele aqui embaixo, para quem quiser chamar o Jeff aí para dar uma chance de emprego para esse rapaz. Empresas honestas aí, né? Um vendedor honesto. Agora eu já vou dizendo uma coisa, não contrate o Jeff para mentir. Porque ele não vai mentir. Para falar só mentira, eu não vou querer. Porque eu não vou mentir. É isso aí, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou... Se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu!